Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero fazer uma comparação com vocês referente aos cartões Santander Limited de Metal, Visa Infinity Ducks Metal e Mastercard Black D1 Itaú Personalité é feito de metal Qual desses três cartões é o melhor cartão custo-benefício para você no Brasil? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Você já parou para pensar em ter os três cartões de crédito? Entre eles, estar aí entre os dez maiores cartões do país Um deles é um dos maiores do mundo É meu amigo, é tanto benefício que tem o cartão de crédito que você vai ficar de queixo caído Pois é, vamos começar com o Santander, o Limited de Metal do Santander Este cartão é feito de metal e é emitido pelo Banco Santander Brasil Este cartão tem a classificação entre os maiores cartões do país junto ao ranking dos 101 cartões que nós fizemos este ano para vocês aqui no mês de março de 2023 Vamos então conhecer um pouquinho do Santander, o Limited do Santander Este cartão é feito de metal e para adquirir este cartão Você precisa ser convidado do banco para receber este cartão exclusivo de metal Somente alguns clientes podem ter este cartão Ou seja, aqui no grupo do Black Card Luxe, no nosso canal Alta Renda Cartões Apenas duas pessoas que eu conheço têm este cartão O Shane, Marcelo Shane, que é membro do canal Black E eu, que sou o proprietário deste cartão, Leandro Vieira Este cartão foi feito em metal através do Mastercard Black Ele chegou em dois dias para mim após a solicitação do gerente Este cartão vem com a tecnologia Contacless por aproximação Carteiras digitais trabalhadas pelo Santander Além da pontuação 2,6 pontos por cada dólar gasto E 3 pontos a cada dólar gasto internacional Os pontos do cartão nunca expiram junto ao Esfera Na promoção bateu, ganhou, os pontos podem dobrar Ou seja, ele pode chegar a 5,2 pontos a cada dólar gasto no Esfera E depois você pode transferir com uma promoção bonificada Junto ao Santander Esfera Este cartão aí, ele te dá a possibilidade de solicitar até 7 cartões adicionais Inteiramente grátis Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key Para o titular, os 7 adicionais grátis E até 8 convidadas por ano para ter acesso às salas VIP do Lounge Key Anuidade do cartão, você pode isentá-la através de gastos mensais 20 mil por mês, você isenta a anuidade do Black Na dupla oferta Black e Infinity Se você usar o Black e gastar 20 mil reais Você isenta a anuidade do Black e também do Infinity A dupla oferta do cartão também te dá a possibilidade de não pagar a anuidade do Infinity E pagar apenas a anuidade do Black Isentando a anuidade do Black com 20 mil reais por mês O cartão, para solicitar ele, basta ter uma renda de 30 mil reais Junto à sua agência Santander Não é necessário mais ser cliente Select para ter este cartão Pode ser varejo, pode ser Van Gogh e pode ser Select O cartão, ele vem com um seguro de proteção já gratuito junto ao Santander A anuidade do cartão é 1.290 Como falei, você pode isentar através dos gastos de 20 mil por mês Lembrando que se você tem o Black e Infinity, você tem a dupla oferta de benefícios Todos os benefícios da bandeira Visa, Infinity e todos os benefícios do Mastercard Black Além do Visa e Infinity ter acesso ilimitado ao Dragon Pass para o titular Sete adicionais e oito convidados O Black, ilimitado ao Lounge Key, o titular, os sete adicionais e oito convidados Este é o Santander, o Limited Leandro, então não mudou nada do plástico para o metal? Nada É exatamente igual O que muda é apenas o material que é impresso, no caso, o metal Agora vamos ao The One O The One é um cartão feito de metal Também pelo Itaú Personalité na versão Private e Personalité O cartão vem com a tecnologia Contact e todas as carteiras digitais que o Itaú trabalha O cartão é feito na vertical, o Mastercard Black nesse conceito aqui E você tem aí os pontos que nunca expiram para o IUP A pontuação desse cartão é 3 pontos a cada dólar gasto nacional E 3,5 pontos para compras internacionais a cada dólar gasto Os pontos desse cartão nunca expiram ao programa IUP do Itaú O cartão também você pode fazer a transferência boni-ricada para os parceiros Latam, Azul e Smiles Junto ao IUP e outros programas parceiros do IUP também Você pode contratar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao The One E acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular e seus adicionais Convidados não têm acessos gratuitos Além disso, você pode usar a sala VIP Mastercard Black ilimitado Você e os adicionais também do cartão O T-Assiste é um programa do Itaú junto ao The One 24 horas por dia onde ele pode sanar as suas dúvidas E fazer aí reservas de hotéis, teatros, cinemas, shows, entre outros Mas até mesmo reserva de veículo para você É como se fosse um concierge diferenciado do The Assist Quem está usando The Assist vem falando que está realmente maravilhoso O benefício deste cartão usando The Assist Com uma economia muito alta com o cartão para aplicação do The Assist Junto ao Itaú, personalité ou private Alguns membros vêm fazendo reserva de hotéis com o The Assist Dizem que a economia é muito grande Porque você tem desconto de 20% Dependendo do hotel que você escolhe com o The Assist Você também pode trocar os pontos do Itaú ou do The One Por cashback na fatura Você pode escolher também isso na hora de transformar os seus pontos O cartão também tem uns benefícios de parcerias com hotéis Entre outros, aplicação Como o Clube Med Tem desconto num resort luxuoso Clube Med com o The One Você vai entrar no The Assist E pedir maiores informações Eles vão te passar uma cotação legal para você Como falei para vocês, as principais carteiras do Brasil Como o Paypal, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay O Itaú está dentro dessas quatro carteiras O The One também está Ou seja, esse é o The One do Itaú Personality A anuidade do cartão é R$ 4.000 É o segundo cartão mais caro do país em anuidade O primeiro é o Centurion com R$ 10.000 O segundo é o The One do Itaú por R$ 4.000 A anuidade é isenta através de gastos mensais R$ 60.000 de gasto mensal isenta a anuidade do The One Ou ainda através de um investimento de R$ 4.000.000 ao Personality Se você atingir o nível 5 do Minhas Vantagens Personality Você pode isentar a anuidade do The One também Através do nível 5 São as formas de você poder isentar o seu The One do Itaú Personality Agora vamos para o Ducks Visa Infinity Ou seja, o páreo entre dois Blacks e um Visa Infinity Chegou a vez do Visa Infinity Ducks de metal O Visa Infinity Ducks de metal Ele é emitido pelo Banco de Brasília BRB Através das suas empresas BRB Card O cartão é feito de metal e é exclusivo para clientes do BRB Clientes que abrem conta a partir de R$ 15.000 de renda E tem aí um limite pré-estabelecido de R$ 50.000 Já está apto a solicitar o cartão Visa Infinity Ducks Porém, precisa ter relacionamento com reciprocidade ao banco Não basta ter a renda e limite Tem que passar por algumas fases com o banco Para que eles consigam liberar para você o Ducks O Ducks pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional E 7 pontos a cada dólar internacional Sendo a maior pontuação de um cartão de crédito no país E um dos maiores do mundo já visto em pontuação no exterior O cartão ainda pode te dar benefício como dobrar os pontos Junto aos programas de fidelidade com bonificação Você imagina gastar 7 pontos e 7 pontos virar 14 5 pontos e virar 10 Além disso, se você comprar junto ao Curta AI Os Marketplace do BRB Você vai ganhar 3 pontos a cada R$ 1 gasto Comprando produtos num shopping do Curta AI Além disso, o cartão vem um ano grátis A sua anuidade para o titular e os adicionais Os adicionais você pode colocar até 8 cartões adicionais E o titular do cartão tem a isenção de um ano também No segundo ano você isenta a anuidade por gastos mensais Através do seu cartão Visa Infinity Ducks Gastando entre R$ 15.000 a R$ 19.999,99 Você isenta 75% da anuidade Gastos a partir de R$ 20.000 você isenta 100% a anuidade do cartão No segundo ano os adicionais tem 50% de desconto E não participam do programa de isenção No primeiro ano você ganha 10.000 pontos de entrada ao contratar o Ducks e fazer o pagamento da primeira fatura Os pontos do cartão nunca expiram Você tem acesso ilimitado a salas VIPs do Lounge Key O titular, os adicionais e 3 convidados por visita Acesso ilimitado a sala VIP do Dragon Pass Visa Airport Companion O titular, os adicionais e 3 convidados por visita Acesso ilimitado a sala VIP do Priority Pass O titular, os adicionais e 3 convidados por visita Acessos ilimitados a salas do BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont O titular, adicionais e 3 convidados Acessos ilimitados a sala VIP em Brasília, VIP Club O titular, os adicionais e convidados, inclusive as salas internacionais O cartão ia te dar 15 dias de estacionamento grátis, exclusivo do BRB em Brasília É gente, é tantos benefícios para o cartão Que realmente é quase que impossível bater o Ducks neste momento E você ainda tem 10% de desconto em alguns parceiros com motéis.com Hot Park, entre outros mais Junto ao seu Ducks Este é o Visa Infint Ducks Alguns dos benefícios que o Ducks tem para você Além de todos os benefícios do Visa Infint Como o Visa Fast Pass Você passa direto ao Raio X Diretamente com o seu cartão através do Visa Airport Company Anuidade do Ducks é R$ 1.500 12 parcelas de R$ 125 E os adicionais têm 50% de desconto no segundo ano Junto ao cartão Como eu falei para vocês Você pode isentar anuidade através de gastos Podendo chegar a 75% a 100% anuidade do cartão Ou seja, entre os cartões supremos do país hoje O Ducks ele figura entre os melhores também Para a isenção de anuidade Ou seja, porque ele te dá um ano grátis no primeiro ano também E dentre esses cartões que eu estou apresentando para vocês O Limit e o The One Você observa que o custo-benefício Realmente o Ducks é a melhor opção Porque a anuidade é grátis no primeiro ano Você tem 8 cartões adicionais grátis no primeiro ano também Depois isenta 50% dos adicionais E o titular isenta por gastos mensais Logicamente que você observa Que os 3 cartões aqui Nenhum dos 3 Tem gastos inferiores a 20 mil Para poder isentar anuidade O Santander, o Limit Você necessita gastar 20 mil Para poder isentar o Black e o Infinity No caso da dupla oferta O Ducks, você precisa isentar 20 mil anuidade Para poder isentar os 100% Ou seja, não pagar os 125 por mês E tem aí o The One Que você tem que gastar 60 mil Para poder não pagar anuidade Ou seguir as regras que eu expliquei para vocês Então você observa que o custo-benefício hoje Em ter um cartão com todos os benefícios Em um único cartão só O Visa Infinity Ducks é o melhor do país Hoje ele se figura entre os melhores cartões do país E um dos maiores do mundo No Brasil ele é a primeira bandeira Número 1 do país O Visa Infinity Ducks É o mais completo cartão de crédito da Visa Hoje já visto até o momento O único cartão com todos os benefícios E salavip espalhados pelo mundo E você observa que o Ducks realmente Ele é imbatível nesse momento A anuidade é generosa A isenção também Os adicionais também tem anuidade baixa Pelo cartão e pelos benefícios que ele traz para você Bem, vimos que o Ducks Ele é o número 1 E continua sendo na comparação desses 3 cartões E agora em segundo Entre o The One e o Santander Olimpite Aí o bicho pegou O The One ele pontua Logicamente 3 pontos nacionais E 3,5 internacional O cartão Olimpite Ele pontua 2,6 E depois 3 pontos O Santander Olimpite Ele aparece em sexto lugar No nosso ranking dos 101 cartões E o The One aparece em sétimo lugar Na classificação que nós fizemos E realmente você observa O custo-benefício não é todo mundo que vai fazer viagem E reservar o hotel com o D-Assist Ainda mais hotéis sofisticados Como o D-Assist Ele vai buscar para você Essa é a ideologia de um cartão supremo E também seus clientes usarem hotéis de luxo E o Santander Olimpite O custo-benefício dele É mais vantajoso que o The One Devido a anuidade custar R$ 1.290 E poder isentar com um valor menor de R$ 20.000 Ou seja, 3 vezes menos que o The One Que seria R$ 60.000 Além disso O The One não te daria acesso ilimitado para convidados Tampouco nenhum acesso Já o Santander Olimpite Mastercard Black Ele te daria 8 convidados Por visita por cartão Acesso ilimitado ao lounge kit titular E adicionais Além disso Ele te daria os benefícios da bandeira Mastercard Black Juntamente com o que o The One tem O concierge do Mastercard Black Também teria praticamente o serviço Que o D-Assist faz Com exclusividade ao Itaú The One O Mastercard Black concierge Faria para o Santander Olimpite Ou seja, custo-benefício versus o que tem de proposta Mesmo ele tendo uma pontuação um pouco maior Que seria 3,5 contra 3 do Santander Olimpite O Santander Olimpite na hora que tem a promoção Bateu, ganhou Ele dobra os pontos Ou seja, o Santander Olimpite é melhor que o Ducks Inclusive quando faz o dobro dos pontos Junto ao bateu, ganhou Ou seja, também bateria o The One Portanto está aí para vocês a comparação Dos três cartões de metais A Bandeira Visa levando vantagem O Bise Olimpite pelo Ducks Depois o Santander Olimpite E depois o The One Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos abraçar então Leão Dias, um grande abraço Eliabete Rodrigues, um grande abraço Luiz Gustavo, um grande abraço Rayan, um grande abraço Juliano Vieira, um grande abraço para você também Meu amigo Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus Eu espero que vocês tenham gostado E com Deus Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado